Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste, Platina! Já morreu pro Boris hoje, Platininho! Platininho! Falei pra vocês que ia estar num clã, Platininho, olha só, hoje nós estamos aqui num clã, montei o clã, Alfa, abri o clã, Alfa, tropa, é isso mesmo, abri o clã, Alfa, e agora estamos aqui, ó, já fiz a sala aqui do, da militar, agora vou mostrar pra vocês, ó, se liga, vocês tem que vir em dois, tropa, mata no facão, um facão, metade de um facão, você vem com o facão quase quebrando na metade, você consegue matar o Avenger, né, que é o mais conhecido como Boris, aqui da militar, tropa. Você vem, fica correndo em volta do Boris, uma distância boa, já vou mostrar pra vocês a distância. Enquanto você faz isso, dá uma olhada no seu amigo, ó, o seu amigo vai e mete o facão, facãozada, Platininho, Tramontinho, né, alguém tá lhe dando liberação, ó, tropa, lembrando pra vocês, é muito fácil fazer isso, você faz isso em três minutos, tá, é muito fácil e muito rápido, rápido pra caramba, você não vai gastar uma bala, tá, porém, você não pode se aproximar muito do Avenger, tá vendo? Olha mais ou menos a distância que eu tô fazendo o meu círculo, é que eu tô correndo em círculo. Olha mais ou menos a distância que você tem que correr, porque se você começar a tomar tiro, beleza. Agora, se você começar a morrer, tropa, se você morrer numa, se você morrer no, assim, uma vez, beleza, mas se você morrer duas vezes, já vai gente começar a dar liberação, vai querer nascer aqui pra vir te matar, tá, porque ele vai descobrir que você tá matando o Avenger, né, o Boris, vou falar Boris porque todo mundo conhece ele como Boris. Então não fica morrendo, se você morrer duas vezes, esquece, desiste, deixa pra outra hora, porque se você ficar, a não ser que você esteja em muita gente e esteja arma boa, loot bom pra você vir aqui, beleza, mas se você morrer duas vezes, tropa, não, não fica aqui, porque os cara vai vir aqui e vai te matar, vai pegar seu loot, vai esperar você matar o Boris e vai te matar, tá. Então tenta nem morrer pra ele, é melhor ainda. Aqui é, o Boris é o conhecido como ranca-vida, né, porque... Platina, já perdeu sua vida extra hoje morrendo pro Boris, Platinim, Platinim, sua base é minha. Então esse Boris é conhecido como ranca-vida, né, porque se o cara vem aqui com 10 vidas extra, ele ranca as 10 vidas extra, né, porque o cara usa tudo e continua morrendo, não adianta, velho, se ele começar a te atirar, ele só vai parar de te matar, de atirar em você depois que ele te matar. Então, se você usar a vida extra, na hora que você levantar, vai continuar tomando tiro, vai morrer de novo, vai usar todas as suas vidas extra, né. Então, uma dica pra vocês, tropa, corre em circo, começou a tomar tiro, ó, presta atenção, tropa, uma dica muito importante, se você tomar um tiro, toda vez que você passar atrás daquele caminhão, fica prestando atenção, ó, quando a outra passa atrás do caminhão, você tem 3 segundos, então você rila uma vida, não é seringa, se você rilar seringa, você mata seu amigo, porque o Boris vai desfocar de você e vai focar no seu amigo, não usa seringa, tropa, não dá tempo, beleza? Ó, parou, 3 segundos e meio, começou a atirar de novo. Então, você pode parar atrás do caminhão, por 3 segundos, rápido, rila uma bandagem, uma bandagem, você rila duas, é a mesma coisa que rila seringa, você vai matar seu amigo. Então, você para atrás do caminhão, rila uma bandagem rápido, coisa mais rápida do mundo, rila uma bandagem e continua correndo. Depois, você continua rodeando de novo, chegou no caminhão de novo, mais uma bandagem, até encher sua vida de novo, beleza? O certo é, você tomou um tiro, já para atrás do caminhão, continua o circo, quando você chegar no caminhão, você já rila uma bandagem. Lembrando, tropa, não rila seringa e não rila duas bandagens, porque senão você vai matar seu amigo, você vai ter que voltar aqui de novo, vai aparecer lá, Avenger matou não sei quem, e aí os caras vão começar a vir aqui para te matar, vão roubar o seu luxo do Boris, beleza? E sempre, sempre olhe na denúncia, tropa, sempre olhe na denúncia antes de começar a fazer isso, tá? Porque você vai esquiar muito rápido, você vai esquiar em 3 minutos, 2 minutos no máximo, ainda mais isso se você vir em 2, você vir em 3, 4 pessoas, 2 ficam lá no Boris, 1 fica correndo em volta, é muito rápido, você vai esquiar em 1 minuto, é muito rápido. Então, antes de começar, você olha na denúncia, não tem ninguém, beleza, começa. Por quê? Porque 2, 3 minutos é o tempo que alguém demora para atravessar a água, então dá tempo de você terminar ele e pegar o loot. Olha lá, terminou de matar, muito rápido, tropa, olha só, a gente gastou 3 minutos e pouco, né? Mas apenas em 2, olha para você ver o loot que vem. Loot muito bom, cara, agora veio um loot até mais ou menos ruim, tropa, veio um loot ruim para caramba, início do servidor e tal, mas mesmo assim, veio um lootzinho ruim, veio aí 2 famas, veio uma... Ah, esqueci o nome agora, essa arminha, ump, né? Olha, olhando a denúncia não tem ninguém, agora vamos para a base. Bom, tropa, lembrando aqui, ó, que aqueles vizinhos, né, que eu raidei ontem, eles voltaram para o servo, tem lógica, voltou para o servo, tropa, voltou para o servo, e agora eu vou raidar eles online para lagar de ser otário, porque quando o alvo raida, placa ainda, sai do servidor, cara, e inicia outro. Não adianta ficar no servidor, cara, eu vou raidar de novo, e agora vai tomar raide online para lagar de ser besta. Platininha, sua base é minha. Olha o raidezinho, irmãos. Ó, vai ser raidado, eu vou esperar aqui, ver se eles vêm. Se não vim, eu vou... Ó, porta sem cadeado. Ah, menos bomba que eu vou gastar. Economia de 2, ah, socorro, platininha. Platininha, ele ficou assustado, tá? Parece que ele não tem arma, se tivesse arma, já tinha me atirado, mas eu tenho que ir com calma, né, tropa? Ó, tem porta, e... Ah, tem, 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 morreu igual, só platininha, olha o capa, meus. Platininha, sua base é minha. Ó, tá sem cama, pelo jeito não nasceu ainda. Tropa, uma dica para vocês também, quando você estiver raidando ou tomando raio de tropa. Caiu, velho. Já dá liberação, mano. Já, já, não fica ali olhando o cara deitado no chão, não. Porque enquanto você tá de 4 ali no chão, andando, o cara tá colocando mais bomba na sua base, velho. Então, morreu, deitou no chão. Se você não tiver vida essa, já morre logo, já nasce na sua cama e volta. Tem, 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 liberador, o gabinete tá ali. Platininha. Platininha, tem, 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 tem. Meu Deus, eu ia agora morrer. Ah, bomba. Ah, ele tentou colocar bomba pra me matar e se matou. Meu Deus, ô, Platinowski. Velho, o cara colocou uma bomba a óleo no chão pra me matar, tropa. E me ajudou. E outra, destruiu a cama dele. O cara destruiu a cama dele, matou o amigo dele. Me ajudou a entrar na base. E mais, tropa, e mais. O cara não tem arma. O cara fez isso porque ele não tem arma na base, tropa. Isso que eu sempre falo pra vocês, tropa. Deixa, separa. Eu sempre faço, tropa. É, a diferença de arma. Eu sempre coloco o loot principal da base pra defender a base, né? Arma boa, roupa boa. E roupa ruim e arma ruim, eu deixo pra você usar pra farm, esse trem. Geralmente é SMG, no início do servidor, né? Eu sempre deixo SMG e roupa de osso pra você ser parado. Porque é arma que você pode usar pra farmar, fazer cartão, qualquer coisa. E eu deixo daí as armas, tipo, arma de AR, ou famas, ou use, né? Que as armas mais fortes e roupa de ferro. Pra segurar raid, apenas, apenas, para segurar raid e raidar, tá? Então você não usa ele, essas armas pra outro fim. Então você nunca vai tomar raid, tropa. Porque você sempre vai estar preparado. Sempre, sempre, sempre. E outra, sempre que algum membro do clã, ou eu, no caso, quando eu tô jogando só, sempre quando alguém perde a roupa, morreu, perdeu a roupa, beleza. Faltou roupa, não conseguiu recuperar, avisa. Avisa quem sabe fazer a roupa, quem estudou a roupa, pra poder fabricar de novo e completar lá. Sempre tem que deixar o loot completo na base, tropa. Sempre, 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 sempre. Tipo, não deixar uma roupa faltando cabeça, o capacete, né? Ou a roupa faltando peitoral, ou a roupa faltando a perneira, ou a bota. Sempre deixa a roupa completa guardada, tropa. Pra você sempre estar preparado. Você nunca vai tomar raid desse jeito, beleza? Olha pra você ver, os caras já tinham muito loot. Os caras eram focados, esses caras aqui, tropa. E hoje eu tava farmando aqui, né? Farmando um sufurzinho de, opa. Cheguei aqui, os caras já com a base de novo. Eu falei, não, tá errado esse negócio. Vai sair do servidor sim, Platinose. Platininha, sua base é minha. Então é isso, tropa. Essa é a dica de hoje. Vou deixar pra vocês aí, essa dica insana. Vai matar o Boris, Platina. Chega de perder sua vida essa. Chega de usar sua vida essa. Chega, acabou. Chega de ficar morrendo à toa, né? Quando você tá quase matando, chega os caras nas suas costas, te mata, rouba seu Boris. Depois que você gastou tanta munição, às vezes você gasta lá, sei lá, mil, mil duzentas munição pra matar o Boris, né? E é uma coisa tão fácil, velho. É uma coisa tão simples. Ou então você demora muito, né? Às vezes você fica lá uma hora, duas horas pra matar o Boris. Eu não sei exatamente, tropa. Quanto tempo ele demora pra restaurar. Quando ele volta, né? Depois você mata ele. Eu não sei exatamente se é uma hora, ou se é três horas, ou se é cinco horas. Mas eu, pra mim, eu acho que é de três a cinco horas, beleza? Se você sabe, você comenta aí no chat aí, tropa. Beleza, tropinha, platininha, sua base é a minha. Ah, tropa, já comprei também um tropa, né? Vamos chamar o tropa na base, por quê? Porque é insano, vamos fazer uma cumbinha, passo ao ouro, a base já tá pronta, platina. É isso mesmo, a base tá pronta. Estamos em set, né, no clã. E pra entrar no clã, tropa, tem que fazer um teste, tá? Não é... A questão, tropa, que eu falo, não é você ser focado, não é você jogar vinte e quatro horas. A questão de foco que eu falo é o que que você faz enquanto você joga. Você pode jogar duas horas por dia, velho. O que eu quero saber é o que que você faz nessas duas horas. Não adianta o cara jogar vinte horas por dia e nessas vinte horas ele farma dez caras de sulfuro e perde luz, que você gastaria vinte caras de sulfuro pra fazer, pra refazer, né, no caso. Ou o cara farma a rua, tipo, junta dez mil peças em duas horas e se o cara joga duas horas, junta dez mil peças e nessas mesmas duas horas ele perde vinte mil peças. Perde roupa que você tem que fazer, perde arma que você tem que fabricar de novo. Então as peças que ele perde é mais do que... O farm que ele perde é mais do que ele farma, entendeu? Isso que é o prejuízo que fala, né? E tem regras na base, né, tropa? A base tem regra, que é isso que eu falei pra vocês. Tem que saber respeitar o loot da base e o loot de farm, tá? É totalmente separado. Loot de base não mistura com loot de farm, certo? Você não usa loot da base pra poder farmar. Isso aí, se você fizer isso, é excluído do clã automático, é na hora. E como... Quando eu jogar Free Fire, né, tropa? Então você tem que ser único, tem que ser alfa. Platina! Respeita o alfa, velho! Rapaz, agora nós vamos bater de frente, velho. Nós ia sair do servidor, tropa. Não vamos sair mais não. Vamos bater de frente com esses caras. Os caras estão em três clãs. Tem quatro clãs, na verdade. É cinco clãs, né? É três que tá junto. E dois que tá... Que tá junto também, mas é dois clãs... É dois diferentes, né? Um tá com três clãs jogando. E o outro tá com dois clãs. E a gente vai radar todo mundo. Porque nós é insano, bem. Respeita o alfa, Platina! Bem-vindo, alfa! Tamo junto, é nóis! Valeu, Platina! Já deixa o seu like, bem. E o outro tá com dois clãs jogando.